Oficial da Rádio Cultura FM, junto com o meu amigo Edson Ventura ali. É eu. Olha o seguinte, a Jenny está lá nas Filipinas. Alô, Jenny. Dá um abraço pra ela aí, fala alguma coisa pra Jenny. Dá um abraço, manda um beijo gostoso pra Jenny. Olha aí. Beijo bem grande pra você. Jenny, isso aqui é o Pedrão, se você não conhece, é o Pedrão. É o que faz a dupla aqui com o meu amigo Edson Ventura aqui da Rádio Cultura FM. É, rapazuda. É. E aí, você quer dar uma viajada pra Filipinas lá, Pedrão? É bom, é bom. Vamos lá conhecer. Você viu a foto dela bonita? Eu vi, bonita. É, eu vou pedir pra ela te adicionar você, tá bom? Bacana, pode adicionar no Facebook. Como é que ela faz pra achar você? Bom, como é no mundo inteiro igual, se você quiser ir lá, Pedrão Santos, já me acha rapidinho. Ou então ir nos meus amigos do Edson Ventura, né? Isso, meu amigo Franco Santana já vai falar o Pedrão, rapidinho. Olha aí, tá vendo aí? Falou, Jenny. Olha aí. Galera das Filipinas, um abraço. Ó, ela falou que tem muita casa de show lá, pra dançar lá. Você gosta de dançar com o Tua Night lá? Opa. Só que é só a Filipa. Vamos lá. Só coisa de primeira. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai. Olha, ele fala inglês também aqui. Dá um tchauzão pra toda a galera Filipina. Falou, meus amigos da Filipina, aquele tchau. Olha aí, fechando o VT. Tchau, tchau.